Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. No programa de hoje recebemos o Roberto Spiegel, ele que é fundador e hoje CEO da SG Global Group. Seja muito bem-vindo aqui ao Repórter 360, Spiegel. Olá, Daniel. Obrigado. Obrigado pelo convite. Uma imensa satisfação estar aqui contigo e para a gente aquecer motores e já trazer a contextualização para quem acompanha o Repórter 360 aqui pela tela da TV Band Paraná, assim como pelos canais digitais, tanto do programa quanto da emissora. Conta para nós, Roberto Spiegel, quem é a SG Global Group? Bom, começando de trás para frente, para ficar mais fácil a gente aquecer bem os motores, hoje nós somos tidos como uma das maiores agências de imigração para os Estados Unidos, uma das maiores da América Latina, com operações no Brasil, Peru, Colômbia, Estados Unidos, e com um plano de expansão de mais seis países até o final do ano que vem, tidos como uma das dez melhores agências de imigração do mundo, e eu tive o privilégio de receber duas vezes o prêmio como um dos 25 melhores CEOs de imigração do mundo também. Então, indo para o final, esse é o Grupo SD. Começamos há dez anos atrás com a empresa que chama Morar Ewa, no Instagram ela é super conhecida, inclusive, que é exatamente um serviço para as pessoas que querem morar, investir, trabalhar, viver nos Estados Unidos de forma legal. Muito bacana entender. Então, aqui para o Brasil, a gente fala, mesmo aqui no país, a convenção é o SD Global Group. Isso aí, né? Exatamente. Parabéns pela jornada, por essas informações aí, a premiação, e realmente é para poucos, né? Agora, conta para nós o que é um ecossistema referência em imigração, como trata-se hoje a SD Global Group. O que faz-se exatamente? Como funciona esse dia-a-dia para o público que aqui nos acompanha bem entender? Legal. Se você me permite, eu vou contar um pouco dessa história, não só respondendo essa pergunta, mas contextualizando com a nossa história, porque, no fundo, é a resposta, é a melhor resposta que eu posso trazer. Quando a gente fala de mudança para os Estados Unidos, aliás, quando a gente fala do tema Estados Unidos, as pessoas têm muitas dúvidas. Eu fui um personagem dessa história, ou seja, quando eu pensei a primeira vez em mudar ou em migrar para os Estados Unidos, eu pensava, mas como que funciona? Existiam muitas dúvidas soltas, né? Na época, principalmente há 10 anos atrás, só existia, assim, um advogado de imigração, existia um corretor de imóveis, um agente de seguro, mas as informações desconectadas. E é ali que eu vi uma grande oportunidade, porque eu pensei, eu falei, nossa, por que não colocar isso tudo dentro de um mesmo pacote, que vira um one-stop-shop, um serviço que você entra naquele lugar e ali tem tudo, que é exatamente um ecossistema. Então, na verdade, o ecossistema é composto por todos os serviços que incluem um planejamento de mudança familiar, desde o planejamento em si, o concierge, o visto, ou seja, temos uma law firm dentro do grupo com um advogado de imigração responsável, temos uma empresa que auxilia na questão de revalidação de diploma para a ingressão no mercado profissional dos Estados Unidos, a gente tem uma empresa parceira que faz toda a análise de expansão de negócio, que a gente tem muito cliente que quer levar seu negócio para os Estados Unidos, a gente tem uma operação focada no aculturamento das famílias para entenderem como que é a cultura americana, para o tão sonhado, sonho americano, enfim, então você imagina uma pessoa que pensa sobre o tema Estados Unidos e gostaria de ter uma resposta já dentro de um contexto da vida dele, é o que a gente faz, por isso um ecossistema, ou seja, a pessoa entra se perguntando se é para ela ou não e sai daqui dentro, às vezes, até de uma consulta com o nosso time, com as respostas e podendo tomar uma decisão se é isso que ela quer para a vida dela. Eu acho muito interessante essa questão consultiva, porque, no fim das contas, você leva conhecimento, então eu imagino que exista um script completo, quase uma sabatina com quem está do outro lado, a favor daquela pessoa, para trazer para ela ali a realidade, o que as pessoas procuram nessa questão da imigração, geralmente, ou algumas vezes eles têm esse sonho nos Estados Unidos e nem sabem direito do porquê. Daniel, eu vou te falar uma coisa, a gente tem muito cliente que chega aqui falando que quer morar nos Estados Unidos e nunca foi para os Estados Unidos, para você ver o quanto que existe de impacto na cultura americana do brasileiro, ou seja, na vida do brasileiro, a gente é tão impactado com as informações de Estados Unidos que é normal virem pessoas aqui que nunca foram, que não têm o menor conhecimento, mas, obviamente, esse não é a maior parte. A maior parte, hoje, são profissionais qualificados que buscam um futuro, buscam uma estabilidade de país, uma estabilidade econômica, e, obviamente, o tema Estados Unidos vem à tona. E, nessa hora, normalmente, busca-se informações na internet, o que é normal, e nossa presença na internet também é muito forte. Mas o que acontece é que, quando a pessoa começa a buscar, ela volta a ter desencontro de informação, porque existem especialistas de tudo, mas agência como a nossa, que centralizou isso tudo dentro de um plano familiar, e, quando eu digo plano, é plano mesmo, isso não existe. Isso fez com que a gente crescesse nos últimos 10 anos, assim, absurdamente. Até um fato curioso é que, quando a gente foi, na primeira vez que a gente foi eleito uma das melhores agências de imigração do mundo, era um prêmio das 100 melhores. E eu lembro que eu atendi o pessoal da revista You Global Magazine e IB5 Investors, que são as duas revistas que promovem esse prêmio, eu recebi no nosso escritório em São Paulo, e eles vieram perguntar a metodologia, eles vieram entender a nossa metodologia de trabalho. Quando eu expliquei para eles, eles falaram, olha, a gente está há muitos anos no mercado e a gente nunca conheceu uma empresa que faz um trabalho nem parecido. Porque, normalmente, são assim, um indica o outro, você tem alianças comerciais, mas você não tem, necessariamente, alguém pensando na estratégia da família, como a gente faz. É algo muito diferenciado e queria saber se você pode compartilhar com a gente aí, Roberto, alguns números, né? Quantas famílias que tiveram aí a assessoria de vocês e hoje levam as suas vidas aí nos Estados Unidos? Olha, a gente busca terminar esse ano com até 7 mil famílias atendidas. Isso é bastante coisa. Até o ano passado, a gente estava com 5 mil, a gente espera esse ano finalizar o atendimento de 2 mil famílias. Então, esse é um número macro. Mas a projeção para o ano que vem, inclusive, ela é muito maior. Roberto, a gente, você sabe que nós estamos aqui no Repórter 360, que é o Programa de Comunicação, Inovação e Tecnologia, aqui da TV Band Paraná, uma iniciativa da Band Paraná, com a X-Play e com o grupo OM. E, nesse sentido, o nosso público gosta muito de saber coisas a respeito do digital também. E queria que você nos contasse. O teu trabalho, ele hoje usufrui muito de todos os benefícios do digital, como canais aí de comunicação, e-mail, redes sociais, talvez outras formas que você utilize para explicar tudo o que acontece a esses candidatos, esses futuros clientes seus, esses futuros imigrantes para os Estados Unidos? Com certeza absoluta. Aliás, eu diria que uma empresa hoje que não usufrui de 80%, no mínimo, do digital e das ferramentas que hoje o mundo tem, inclusive contando com o AI e esse tipo de coisa, são empresas que vão ficar ultrapassadas, assim, muito rápido. Para você ter ideia, hoje a gente tem uma empresa no grupo que se chama Fresh Codes, que é uma empresa de tecnologia, porque a gente está mirando nesse mercado, cada vez com um potencial cada vez maior, focando em inteligência artificial, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, porque a gente entende o quanto esse mercado vai crescer ainda mais. As pessoas podem achar que já é grande, mas é muito maior. A projeção desses mercados ligados à tecnologia é muito grande. Aliás, eu queria só dar um recado, inclusive sobre isso, para o teu público, que por muitas vezes pensa que os Estados Unidos é uma realidade distante. Porque eu vejo muita gente de tecnologia e a pessoa fala, puxa, mas é um negócio distante, às vezes para se colocar no mercado de trabalho, ou para ter um cliente, ou para desenvolver mercado. E eu diria assim, gente, invistam nos seus negócios worldwide, ou seja, em todos os países. Quando a gente fala de Estados Unidos, muito mais, que é o maior consumidor de tecnologia hoje do mundo. Aliás, é o maior consumidor e distribuidor de tecnologia, provedor de tecnologia para o mundo. E hoje, com toda a tecnologia que a gente tem disponível na nossa mão, as pessoas que estão nos assistindo aqui, eu provoco que elas façam pesquisa e busquem dados para desenvolver os seus mercados, também nos Estados Unidos, que é um mercado, assim, carente de profissionais e serviços de alta qualidade, exatamente pelo tamanho do consumo desse mercado. Quem pensa que Estados Unidos, às vezes, quer comparar um pouco, e aqui eu não estou falando bem ou mal de Brasil, não estou levando o Brasil em consideração, então me tirem desse aspecto político, porque eu estou visualizando a questão econômica. Economicamente falando, o PIB do Brasil, que é de aproximadamente 2,1 trilhão de dólares, com 220 milhões de habitantes, a gente, na Flórida, tem 10% da população, ou seja, a gente tem 21 milhões, na Flórida, 10% do Brasil, e o PIB da Flórida é 1,9 tri de dólar, é quase o PIB do Brasil. Então, economicamente falando, os Estados Unidos é pelo menos 10 vezes maior que os Estados Unidos em todos os mercados. Então, para os empreendedores, para as pessoas que fazem negócio, para as pessoas de tecnologia, cara, invistam em expandir, invistam em explorar mercados usando a própria tecnologia, porque hoje tem muita condição de fazer isso. A gente tem muito cliente fazendo isso e se dando bem, porque o brasileiro, olha, eu conheço dos Estados Unidos, o brasileiro é bom, o brasileiro é competente, o brasileiro sabe criar, ele é criativo, às vezes o brasileiro se subestima em querer exportar esses serviços ou a inteligência ou os produtos e tem um mercado, às vezes, muitas vezes, carente por profissionais capacitados, como o brasileiro é em geral. Roberto, olha, que show de inspiração, eu estou com muita pergunta aqui para fazer para você, mas agora nós temos que ao nosso intervalo, em seguida nós voltamos com a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Fiquem com a gente, até já! Voltamos à edição de hoje do Repórter 360, vamos agora ao nosso giro de notícias com Ricardo Dalbosco. Semana passada, por aqui, eu trouxe a respeito do mercado de audiolivros no Brasil. Bom, e que no mundo já decolou e aqui ainda de forma tímida. Mas um dos pontos que agravam para que essa velocidade não seja como a esperada por distribuidoras, editoras e escritores se chama pirataria. De acordo com dados da Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, o mercado editorial perde um bilhão de reais por ano por causa deste movimento irregular. Para reflexão, não quer dizer porque um audiolivro está disponível no YouTube ou mesmo um livro digital está disponível num grupo seu de WhatsApp ou Telegram que ele é legal. E legal aqui eu digo no sentido de legalidade, ou seja, não significa que ele é de graça. E aí, qual a sua opinião? Será por que que se pirateia tanto livro no Brasil? Será que de fato é o valor de um livro impresso ou faz parte da cultura? E falando em pirataria, o Google bate recorde. Só que agora com relação a esse tema. Em nove meses, a empresa recebeu um bilhão de denúncias. Isso mesmo. Um bilhão de denúncias de links falsos. Apesar de ter a denúncia, não significa que a remoção ocorria. Porque muitas vezes pode ser um concorrente reclamando com relação a outra empresa de uma forma não justa. E falando em ambiente digital, olha só esse dado. No Brasil, já passam de 10 milhões de influenciadores digitais. Bom, mas não necessariamente tem mercado para todo mundo. O relatório anual de marketing da Nielsen comprova que 10,4 milhões de influenciadores, ou seja, de acordo com a pesquisa, perfis que tem mais de mil seguidores, nem sempre acabam conseguindo se manter nessa função do mercado. Se tem muita gente para poucas empresas, por vezes, ainda querendo adotar esse tipo de ação de marketing em seus mercados específicos, bom, aí talvez há um erro no foco da estratégia ou mesmo no perfil desses influenciadores para conseguirem se vender e consequentemente faturar. Agora, se esse mercado não está dos melhores, será que ele vai ser ainda mais agravado pela inteligência artificial? Ou então, será que perfis no Instagram, por exemplo, ou na Meta, o antigo Facebook, de pessoas que não são humanas, não são reais, será que também vão abocanhar parte deste mercado que já está de certa maneira abalado? Agora vamos ao nosso bate-papo com Roberto Spiegel, ele que é fundador e hoje CEO na SG Global Group. Roberto, antes do intervalo falamos inclusive sobre a força do mercado norte-americano, você trouxe muitos dados, você falou a respeito das oportunidades para profissionais, inclusive empreendedores que busquem as áreas de tecnologia, inovação naquele país. Nesse sentido, queria entender, SG também conversa a respeito dessas oportunidades, de uma continuidade daquela família, daquela pessoa no novo país, inclusive quando a gente fala em relação à empregabilidade ou até mesmo sobre empreendedorismo? Bom, é uma ótima pergunta porque no final do dia todos os seres humanos obviamente estão preocupados de prosperar e querendo prosperar cada vez mais. Obviamente, isso é colocado dentro do nosso grupo, dentro do nosso grupo de empresas, é colocado na pauta dos clientes, só que por muitas vezes de formas diferentes. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos hoje uma experiência que a gente, eu vou falar que a gente dá para o nosso cliente porque a gente não ganha dinheiro em cima disso. A gente tem uma entrega de valor. A entrega de valor é que o nosso cliente dê certo nos Estados Unidos. Então, o que tiver nas nossas mãos em fazer, obviamente, a gente vai fazer sabendo que, por muitas vezes, os braços não são tão longos onde as pessoas querem. Mas a gente provê experiências e informações. Então, por exemplo, quatro vezes ao ano, a gente faz um, a gente promove uma viagem que se chama Business Trip, onde a gente convida pelo menos 40 clientes para irem para os Estados Unidos passar uma semana. E aí, eu vou dar um exemplo de conteúdo que a gente trouxe nessa experiência. Na última, eu trouxe o Head de uma das companhias, uma das maiores companhias de comunicação hoje do Brasil, a Rede Globo de Comunicações, lá nos Estados Unidos, o Head Internacional, eu chamei ele, eu convidei ele para dar uma palestra, que foi incrível. Eu chamei o ex-presidente do Banco do Brasil, Américas, para falar sobre mercado financeiro e falar sobre expectativas de economia, porque aqui no Brasil tem muita especulação, ah, os Estados Unidos estão quebrando, não estão quebrando, então vamos ver números, vamos mostrar na prática. Assim como eu levei esses clientes para verem, por exemplo, o brasileiro adora um fix and flip, compra, reforma e venda de casa, então a gente levou em loco para ver como que funciona, a gente falou com pessoas que têm franquias nos Estados Unidos, ou seja, a gente promoveu uma experiência em loco, porque no final do dia não adianta nada ser saber tudo na teoria e não saber na prática, então a gente quer que o nosso cliente dê certo. Então a gente tem, a gente promove desde experiências como essa, informativas de, por exemplo, revalidação de diploma para um médico, um advogado, um engenheiro, um dentista e é para ele saber o caminho dele até o ponto, mas aí são poucas empresas que eu, pessoa física, sou advisor hoje, eu sou advisor de algumas empresas hoje que estão estabelecendo operações nos Estados Unidos exatamente pelo meu conhecimento de mercado local e pelas minhas conexões, obviamente eu estou super bem estabelecido em Miami, hoje eu frequento, eu investi muito nas minhas conexões ao longo do tempo, acho que isso daí é fundamental e por isso que eu sou o maior promotor das pessoas investirem nas suas vidas, nas suas conexões, nos seus networkings, nos eventos, porque no final do dia a construção de um sonho ou até de um caminho para os Estados Unidos ela é feita por pecinhas, não tem uma chave mestra que você vai virar, não tem uma chave de ouro que vai virar a tua vida, são várias pecinhas que você vai colocando no lugar certo para construir esse projeto, então vai desde experiências, respondendo a tua pergunta, desde experiências que a gente promove até alguns projetos de alguns clientes que eu sou advisor exatamente para poder dar um direcionamento, então obviamente quando a gente faz um processo construído individual, a gente também entende o que o cliente precisa para poder sugerir algum caminho. Roberto, muito bacana isso daí que você traz e queria entender depois em termos de resultados, então existe hoje um percentual de sucesso dessas pessoas no país, quando eu falo sucesso logicamente existem muitas formas disso se interpretar, mas vamos mudar esse termo de sucesso para permanência, quem realmente ficou e construiu raízes e ficou naquele país. Bom, vamos lá, isso é uma pergunta importante porque tem vários aspectos dessa pergunta, primeiro em dizer que a gente é prestador de serviço de meio e não de fim, o que significa que eu jamais posso garantir um resultado para um cliente, até porque por muitas vezes depende do próprio cliente. Quando a gente fala de um pleito imigratório e aí de conquistar o green card, em números, hoje nós temos 99,4% de aprovação, mas isso também é feito porque a entrada de um cliente dentro da nossa empresa, a gente sobe a régua, a gente não vai vender para qualquer um, a gente não vai vender o projeto que a gente não acredita, porque no final do dia nós temos que ter um cliente bem definido, uma estrutura e um processo bem feito para a gente fazer um belo pleito imigratório. Só que a decisão final ela é da imigração, ela não é nem nossa, nem do meu advogado, nem do meu cliente, nem do meu sócio, nem de ninguém, ou seja, é da imigração. Então a gente tenta sempre selecionar, não é selecionar, mas a gente precisa sempre subir a barra porque a gente entende o que a imigração busca para a gente poder entregar. Senão o que acontece, e isso acontece muito no meu mercado, são falsas promessas, até tem empresa que fala, se tiver negativo eu devolvo o dinheiro, o que no final não é uma verdade, porque não depende de nenhuma empresa e sim da imigração. Então quando a gente fala de pleito imigratório tem esse aspecto. Quando a gente fala de sucesso de cliente e estabelecer bem a vida, é assim, de novo, o perfil do cliente ele é fundamental para esse sucesso, porque quando a gente tem um cliente engajado, um cliente que investe no seu futuro, e aí eu não estou falando de investir, de pagar dinheiro para alguém, eu estou falando de um cliente que estuda, que sabe falar a língua, que está se preparando, que segue as orientações da empresa, eu diria que eu não conheço um cliente que segue tudo e que não teve sucesso. Mas de novo, isso é uma questão pessoal, isso não é uma questão nossa, a gente sabe como fazer, mas quando eu viro para o cliente e falo estudo inglês e o cara não estuda, quando a oportunidade bate na porta, como que esse cara faz? O que ele vai fazer? E isso é normal de acontecer, eu tinha um professor que ele dizia o seguinte, não adianta você estar na hora certa no lugar certo, com a pessoa certa, falando sobre o tema certo, se você não estiver pronto para ele. Então, quando a gente fala de Estados Unidos, a primeira coisa é a família estar unida nesse objetivo, entender como que funciona e disposta a investir tempo, dinheiro e conhecimento nesse processo. Muito claro o processo, Roberto. Então, quem aqui está nos acompanhando, eu compartilho em tela os links aqui do trabalho do Roberto Spiegel, da SG Group para entrar em contato e entender a sua aplicabilidade para toda essa realidade da imigração para os Estados Unidos que o Roberto muito bem traz. Roberto, conta para nós e quando a gente fala em termos de valores, como é que funciona essa orçamentação? Então, a gente começa sempre quando um cliente chega para a gente, a primeira coisa é uma consulta que a gente faz individual e fica aqui até por agradecimento ao programa, ao espaço. A gente cobra por essa consulta, se eu não me engano, R$ 590, mas se alguém que veio aqui do programa fala, eu vi lá no programa, não gostei ou não é para mim, a gente devolve esse dinheiro, não tem problema. Isso daqui a gente cobra, eu estou fazendo, obviamente, para o programa isso, mas por quê? Porque a gente não vislumbra ganhar dinheiro na consulta, a gente vislumbra compromisso. Quando eu comecei a empresa, eu marcava 10 clientes por dia, aparecia um porque era de graça e a gente entendeu que infelizmente o ser humano para dar valor, ele tem que desembolsar algo. Mas de novo, se o cliente seguir com a gente, a gente dá de desconto e se o cliente falar que não gostar, não precisa nem justificar, a gente devolve, está tudo bem. Então a gente começa por aí. Feito essa consulta, a gente vai entender os caminhos do cliente, os possíveis caminhos, por exemplo, de visto. Por que visto é um dos primeiros pontos? Porque a legalização, o pedido de um green card, por exemplo, às vezes pode demorar dois anos, por exemplo, dois anos e meio, um ano e meio. Então eu sempre falo que alguém que quer mudar para os Estados Unidos, a gente começa pelo aspecto legal, porque se demorar dois anos, a gente tem dois anos para preparar ele e família, enquanto o processo está rodando. Em termos financeiros, o processo do visto é o mais custoso porque todos os prestadores de serviço estão nos Estados Unidos, então qualquer dólar que a gente cobre hoje é dólar vezes 5,40. Então, obviamente, é o tema mais custoso. Depende muito do tipo de visto. Você tem visto ali que a pessoa vai gastar dois, três, quatro mil dólares e você vai ter visto que você vai gastar até um milhão de dólares. Quando a gente fala de profissionais qualificados, que hoje é um dos vistos mais buscados, a gente está falando aí em green card, a gente está falando de custo total de advogado, traduções, equivalência, business plan, na faixa ali de 22 mil dólares, alguma coisa assim. Eu estou antecipando porque, de novo, a gente trabalha sempre de forma muito clara. Não adianta a pessoa ter uma falsa esperança ou uma falsa expectativa. Aqui, a expectativa sempre tem que estar alinhada com a realidade. Então, desde o começo, a gente trata assim. Mas só uma coisa para terminar é que, por muitas vezes, obviamente, esse tema pode ser não só negociado como facilitado o pagamento. Eu só quis trazer uma expectativa correta até por respeito às pessoas que estão nos assistindo. Roberto, com certeza, uma expectativa correta, clara. E a gente fica com toda essa segurança no que você traz porque a temática da mudança de país não é brincadeira. E, infelizmente, algumas pessoas se aventuram que bom que existem empresas como a SG Global Group para cuidar de essa realidade tão importante para as pessoas. Roberto, fundador e hoje CEO da SG Global Group, muito obrigado pela visita. Saiba que as portas da casa estão sempre abertas aqui para você e seus conteúdos. Daniel, muito obrigado. Agradeço também a todos os sócios e parceiros que me deram essa oportunidade. Se alguém precisar de qualquer coisa, o teu público que está aqui, eu vou estar à disposição, minha equipe, à disposição. E só uma final, é assim, eu era um sonhador de Estados Unidos e não tinha a menor possibilidade de fazer isso há 11 anos atrás. Assim como eu tenho muitos clientes que chegam e falam eu vim aqui meio desacreditado e hoje estão com o Green Card estabelecidos. Eu estou falando isso só para realmente provocar as pessoas que querem no mínimo investiguem, dêem um passo de cada vez para construir essa história, esse objetivo. E se o que couber a nós, pode ter certeza que a gente vai entregar com o máximo valor. Daniel, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Fica aí o recado para o nosso público e assim encerramos a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Acompanhe também os nossos conteúdos pelo repórter360.com.br Muito obrigado pela audiência e até o próximo fim de semana. Tchau!